O B, o B tava vendo, lavando o carro ali mesmo, ele tava olhando pra mim com a água ali, eu fui lá e dei um banho nele mesmo, o B tomou um banhinho, né mesmo, o B tomou um banho, gente do céu, vou sair daqui B que eu vou gravar o C mesmo, o B tomou um banho mesmo, né mesmo, pera B, fala assim B, eu tomei, ô B, você tá sujando eu B? Tá sujando eu B, o B tomou um banho mesmo B, bebê, ô B, que carinho mais bonitinho, você tá molhado B, você tá molhado mesmo B, você tá molhadinho mesmo B, você vai pra lá B, você tá molhado, eu só quero gravar o C mesmo B, você tá molhado B, para de querer fazer gracinha mesmo B, dei um banho nele mesmo, eu arendei aqui gente, eu arendei aqui gente, eu arendei aqui ao vivo aqui, eu arendei o narigão do B, é isso aí felas, vídeo novo se iniciamos, tamo aqui dando um banho no B, que ele tá sujando eu mesmo B, para de sujar eu mesmo B, não é, quer brincar o Rabin D aqui, a carinha D aqui, a carinha do B, gente do céu, é a carinha mais linda que eu tenho na vida, esse cachorro aqui é o mais arteiro que eu tenho na vida, o B já foi pequenininho mesmo, hoje o B é um adolescente mesmo, é um adolescente mesmo, é isso aí, vídeo novo se iniciamos, tamo aqui dando um banho no B, dei um banho no cachorro já, e ele não pode ficar solto na rua, porque minha mãe não tá aqui, ele só solta quando eu tira todos os calços e ele mata todo mundo, né, o B, a Patim D aqui, ó, até lavei o Patim D aqui, gente, agora eu vou lavar, eu dei uma lavadinha aqui, agora eu vou pegar o cocôzinho daí com o saco, né, o B, a carinha dele, minha gente, é um cachorro mais lindo que eu tenho, acabei de lavar o goleta, o golzinho foi lavado, e é isso aí, felas, curte o B, curte o gol, fideliza no like, tudo de novo se iniciando, é nóis, tamo junto, fideliza no like. Eu sei que tem busca do shape inexplicável, tô mais trincado que os super-heróis da Marvel, 120 dias passaram, o shape veio, veio ex-dilatar, o shape tá seca e minha mãe já veio, e eu vim pro mundo pra deixar todos chocados, os haters podem ficar atrás do PC calados, o único retido agora é o meu carro, foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato, faculdade tamo na luta, logo formatura, eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura, dieta, regime ferrado, tipo ditadura, se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura. Será que eu vou virar? Isso aí, mãe, olha lá. Na hora do crime? Na hora do crime, estamos fazendo um peixinho pra levar pra faculdade, tô atrasada na realidade, correria total, né, mãe? Hum, hum. Eu vou virar um peixinho pra nós, São Peter, conta um quilo disso aí, só dou o cartão pra você pagar lá. O moção tá 39, 40 reais. Ah, 40 conto? Isso que minha conta tá vindo alta. Tá fazendo? É o que? É o que? Quem que é burro? Beto e Vitor. Por que? O que aconteceu? Ele é burro. A cabeça de ferro, cala a boca. O que que ele fez? Fala aí, Vitor, o que que o Beto fez? Ela é burro. Por que? A gente não sabe de nada. Não sabe de nada? Aham, eu não sei. Por que que você não sabe de nada, Beto? Não sei sim, alto. Mas... O que que você tá vendo aí? Só sabe mexer no celular, né? É o dia inteiro mexer nessa porcaria, hein? Olha o foco. O foco tá sumido dos vídeos, cara. A galera tá com saudade de você. Por que eu sou esses dois otários? Esses dois otários lá, Beto? Cadê sua unha? Caiu? Caiu já. Já tá crescendo? Já. Chorou? Não. E aí, doido. Só de boa, pai? Sim. E o videogame, tá jogando GTA? Claro. Já salvou? Já zera montão de vezes. Hã? É a segunda vez que nós estamos zerando esse jogo. Segunda vez? Segunda. Segunda. Que nós era do começo. Gostei dessa câmera, né? É boa, não é boa? Você não quer quebrar? Quebrar? Que não sei. Por que os caras chamam de cabeça de feijão, né? Não sei. Boa cabeça de feijão. Ele tá vendo o que aí? Eu tô fazendo alguma coisa. Você é inscrito no meu canal, Beto? Tchule. Até mesmo assiste os teus vídeos. Qual o vídeo que você assistiu? Todos. Qual foi o último vídeo que você assistiu? Que tu tava no evento. Você assistiu lá? Eu só vi que tu conheceu o lobo de refri. Você viu lá? Você conhece ele? Hã? Eu conheço, mas não é de perto. Você viu o Danilo Slider? Também conheci? Não, nesse não. Você não conhece ele, não? Hã? Você é inscrito no qual canal, Beto? Não é inscrito não, também. Só no meu, não? Inscrito. Ele é ruim nesse jogo? Foi, Thiago. Tô gravando aqui os caras. Porque ele é ruim? É. Que jogo? O famoso cinquentinha, né? Qualquer rolê, cinquenta pontos. Hoje eu tirei o papo pra andar com o carro, dar uma voltinha, né? Fazia tempo que eu não tava andando com o carro. Aí, pode pôr cinquenta de álcool. Cinquenta de álcool? Isso. Tá aberto lá? Tá. Só puxar com a mão lá, ele não tem chave, não. Eu já tirei ele pra dar uma voltinha, né? Deixa eu tirar a tampa ali, porque o menino não vai conseguir tirar. Olha o famoso cinquentinha aí, ó. Cinquenta pontos de álcool. Parei num posto qualquer, ó. Eu não tenho essa... Eu até tinha essa frescura de, ah, vou parar no postal, postal, mas... Correria total. Toda hora o carro tá precisando de álcool, velho. Dá nem pra ter a noção pra onde vai parar, mas o golzinho tá inteiro. Tá no pelo, ó. O famoso cinquentinha. Doidão mesmo, né, Toguro? Deixa o carro no meio da rua, em frente à faculdade. A maioria dos assaltos acontece assim, né, mano? Eu falo, mano, tem um parceiro nosso ali fora os carros. Eu falo, irmão, ele tá aqui desde sempre. Dá uma zoiada aí pra nós, aí. Foda, né, deixar o golzinho na rua. Mas, porra, hoje eu já dou uma aula só. Depois eu vou, não sei se vai ter gravação, não sei, mas... Eu vou, olho pra frente, olho pra trás. 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 E o menino ali já tá avisado do esquema, como que é, ó. Epa, dá bizonhada pra nós lá, daquele jeito, né? Qualquer coisa. Chegar junto é madeirada, tá com a pedra. Se puder fazer por nós lá. Tá pedrada, paulada. É nóis, tamo indo ali. Vou mostrar um pouquinho da estrutura onde eu dou aula ali pra vocês. Pra quem quer cursar educação física. Aconselho a fazer, velho. Você tem que gostar da área, né? Não é uma área que você vai sair ganhando milhões. Mas é uma área que se você se dedicar, estudar e ser diferencial, você pode ganhar de 20 a 30 mil, velho. Caralho, eu tô burro. Tudo isso, irmão. Tem que trabalhar, ralar. Tem brother meu que dá 30 aulas por dia. Mentira. Tem 30 alunos, né? Não sei como é que ele divide as aulas dele. Mas os caras tem sala que dá 3... Aula pra 3 pessoas, assim, ao mesmo tempo. Então ele tem 30 alunos aí, vive disso. Eu tinha uns 20, 15 pau aí. O problema é pagar sala essas paradas. Eu não manjo muito. Mas eu ainda vou entrevistar ele. Se você apoia essa ideia de entrevistar um personal bem-sucedido aí, comenta nos comentários aí. A gente entrevista ele. Ele é um cara bem-sucedido nessa área aí. Não é famoso, mas ele tem 30 alunos, né? Então ele falou que tira essa média de 30... De 15 a 30, não sei. Faz tempo que eu não falo com ele. Mas se você quer que eu entrevisto ele, você que tá na dúvida aí. Como ele chegou pra estar nessa média aí. Dá um salve aí pra nós que a gente entrevista o cara, parceiro meu. Compete em Garoto Fitness com ele. Tamo junto, é nóis. Corte o Facu. Uma parada que eu investiria, mano. Esses food truques aqui da Facu, mano. Sei que é mó máfia agora pra entrar, né? Mas se eu fosse um dia montar uma parada assim... É que eu já tô bem, graças a Deus, tô bem pra caralho pro meu canal. Meu canal hoje tá me dando sustento aí. Tô me formando também, quero montar academia. Mas, mano, esses food truques aí, pelo menos o da Facu aqui é mó máfia ali. Não sei como que é, tem que ter registro. Sei que o cara tem até uma paradinha de energia ali, né? Mas, eu investiria nessa parada do food truque. Eles tem que ver a hora que eu sair da faculdade, da aula. Nove horas você vai ver, vou gravar ali pra você ver. Mais de cinquenta pessoas ali pra comer um lanche. Não é barato, não. Barato e caro ao mesmo tempo. Deu real, parece. Mas o cara deve ganhar trezentos por cento, mais ou menos. Acho que um lanche com hambúrguer, pão e hambúrguer. Deve sair com menos de três, quatro reais, não. Comprando tudo no açaí, atacadão. Mais ou menos isso. A revisão foi, ó. Circuitinho de um minuto aqui. Tô dando aula. Bora, mulher. Vamo lá, fazer um circuitinho aqui. Cansou já? Ué, você pensa que você falou que era simples? Não, coordenação. Esse é um exercício de coordenação. E trabalha também, ó, o sistema aeróbico, ó. Deu um minuto. Vamo fazer ombro. Segunda. Já. Aqui? E fecha. Volta novamente. Sempre mantendo intenção, vai. Aí. Vou fazer esse peso leve e se transformar em pesado. Já, já. Já tá pesado. Já tá pesado, né? E você vê o tamanho dele, ó. A galera acha que circuito não dá pra trabalhar. Já tem amigos meus que só dão aula de circuito, velho. E conseguem provar que dá pra perder peso e transformar. Porque tem gente que vai pra academia pra ganhar massa, ganhar, perder peso, competir. Ah, é um minuto em cada. Vamos pôr mais um pouquinho ali. Ah. Pode trocar. Vai pro bíceps agora. Agora é bíceps. Vai com os dois braços. Trocou. Segou terceira e quarta estação já. Minha câmera não tá focando. Cansou já? Não. Tô com medo de crescer. Cai não. Se quiser eu ponho menor. Tá bom esse. Vai tranquilo. Esse é um exercício que você tem que fazer mais a técnica do que a velocidade. Sete segundos. Cinco segundos. Dois segundos. Vai. Vem pro abdômen aqui. Cansou já? Aqui ó. Abdominal tem um minuto. Então o circuito funciona isso. A gente faz estações e a gente dá um minuto pra cada estação né. Um minuto aqui, um minuto ali, um minuto ali. Agora o abdômen. Depois a gente vai fazer agachamento na bola. Depois passada. Depois volta tudo de novo. A faculdade limita um pouco né. Você vê que é um. Falta um pouco mais de aparelho. Mas tá. A faculdade já tá organizando isso aí. Mas você vê que com pouca coisa dá pra você fazer. A galera cansar. Perder calorias. Como foi? Tá cansado? Pô é, mas é circuito. A galera falou que não cansa. Agora aqui é agachamento na bola. Esse é mais complicado. Porque trabalha um pouquinho de estabilidade. Equilíbrio. Mão pra frente. Cuidado. Isso aqui é legal pra caralho. Parece que vai cair, não parece? Parece que vai cair, não parece? Você vê como o circuito queima ó. Tá sete minutos já. Já dá, já tá ofegante já, não fica? Né? Menos dez minutos de exercício. Aqui tá, não tá desfocando. Esse é o matador. Falta um minutinho aí. Esse é o último. Aí você bebe um pouquinho de água. Vamos fazer duas vezes essa sequência de exercícios, de estações. Ela bebe na água, descansa uns dois minutos. Eu faço mais outra sequência. Na realidade três passadas dessa aqui já mata qualquer um. Meia horinha de treino já lasca. Vamos lá. Falta pouco. Falta pouquinho. Vamos fazer dez minutos. Falta trinta segundos. Ainda. Ainda. Pra fechar os dez minutos. Apesado? Apesado. Dez minutinhos aí, um circuitinho. Um minuto a cada estação. Falta dezoito segundos. Finaliza isso aí pra você descansar um minuto. A gente faz novamente. Então vai. Essa é a segunda passada dela. Ou seja, ela passou duas vezes na segunda vez que ela tá passando na mesma estação, né? Dez minutinhos. Vai dar mais ou menos mais dez minutos. Faço peço pra ela descansar uns cinco. É uma porra. Você vai ver como ela vai sair. Depois eu vou pedir a opinião dela. Puxada pra caramba. Quinze segundos. Quatorze. Treze. Dez. Contagem decressiva. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Zero. E aí? O que você achou? Cansou? Cansei. Agora descansa uns dois minutos. Três. Se quiser beber água gelada lá no bebedor. Fizemos a primeira etapa. Foram duas voltas no circuito. Circuito de um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito exercícios. Deu uma média de dez minutos total. A Luna descansou um pouquinho, né? Nos exercícios ali. Agora vou mudar um pouquinho. Fazer um trabalho específico. Para um membro específico. Como ela quer perder peso, vamos fazer um trabalho de aeróbio. Vou montar um circuito de aeróbio aí de três exercícios só. Para ela sair com aquela missão completada, né? Aquele ar de satisfação. Só vai. Aqui já é outro circuito. Só vai ter quatro estações. Só a finaleira. Para ela sair aqui cansada. Um minuto para cada estação. Então já foi. Primeira estação já foi. Agora um minuto de bike. Treino mais aeróbio aí. Estação no circuito mais aeróbio. Aqui ela vem para a corda. Corda náutica lá, né? Corda de raminheiro. Na corda vamos para o jump. Quatro estações só. O que você achou do treino de hoje? O treino de hoje foi pesado. Legal? Foi bom. Diferente o circuito, né? Cansa para caramba a galera. Acho que não cansa, né? Não cansa muito. Cansa muito. É um treino rápido, né? Esse treino. Tem galera que só dá circuito, né? E traz resultado esse treino. É isso aí. Pode descansar. Treino finalizado. E aí, japonês. Você conhece ele de onde? Peraí, deixa eu dar votinho primeiro. Está comendo tranqueira, né? O que você está comendo ali? Você está comendo hambúrguer da menina ali, velho? Caralho, você é do samurai, velho? Estava almoçando esse arbô. Estava almoçando o samurai dela. Qual que é a fita? Mano, eu cheguei assim para a tabrava com. Caralho, você me deu um porro de uma argola no meu ouvido, velho. Eu gosto para tu. Não é nada. Sua mãe não fala nada? Não, parça. Ela não gosta não, mãe. Fé, esses japonês aqui tem um vídeo logo no começo, né? Lembra lá no evento? Você comprou um boné, sua mãe filmou uma pá. O japa saindo de cueca na rua. Parça, eu estava tipo como? Estava sentadão ali com a minha mina, a outra mina lá. Sua mina? É. Você namora ela? Namoro. As duas. As duas ou o caralho? Não é minha, porra. Caralho, tá assim? Zueira, parça. Aí... Eu tava num bagulho assim, mano, passou, tio, um mutante. Eu olhei assim, eu falei, tá, porra, eu tava nesse bicho, tipo, parecia um inoceronte. Falei, caralho, mano. Que porra é essa, tio? Caralho que você fez o sobrancelho, velho. Ah, parça, nós é chave, entendeu? Que eu vou virar MC. Sério mesmo? Vou virar MC, parça. Canta alguma coisa aí. Canta alguma coisa? Sim, ó. Se liga. É que nós tá na revolta, piranha sumida, já deu sua cota. É que a minha de fé vale bem mais a pena, é que ela vai vir na bota. E nós forgar, ou não forgar, nós queres tirar quem pula do lado. O gatona não se emociona, porque hoje a sua cota é ficar no abraço. E a lupa ela fura de longe pra nós tá conseguindo passar a brisar. Não, ele é do segundo semestre ainda. Isso. Tá ligado, né, parcer? Quem gostou, dá um salvão, me contrata, que eu vou estourar essa porra aí, tio. E é isso. É, na faculdade, hein, men? Ninguém chegou nem perto do bagulho, né? Ninguém chegou. Ninguém chegou. Se chegar é paulada, pedrada... Só vai. Isso aí. Falou, pai. É isso aí, tamo... Ó, olha o cara levando branco à toa. Quer perder a vida, men? Quer perder a vida? Me fala. Que difícil. Arranhando o carro aí, mano. Tá, mano. Vai. Aqui, ó. Tadinho ali. Quem peida? Matheus, o dia inteiro peidando alto. Por que? Você dormiu com ele também, ouviu? Não lembro, não. Você dormiu com ele também. Não, chega perto, né? Tá bem estranho. Dormi. Mas é que eu tava com tanto... Eu dormi no Jason, mas eu tava com tanto sono que... Não, você dormiu no alto quarto, você escuta daí. É bom muito pra caralho. Porra, você escuta o peido de um maluco toda hora. E o problema não é escutar. É sentir o cheiro. É sentir o cheiro. Ah, é sentir o cheiro. Se fosse escutar, foda-se. Tá ligado? Eu coloco aí meu fone de ouvido e já... Eu tô sozinho. Eu tô falando que eu tô sozinho. Toda hora. Moleque é... Esse cara... O maluco é uma fábrica, de fato, velho. Eu não sei como um cara consegue peidar a tampa, tio. Fela, cabemos aí do treino, né? Colamos aqui no japonês pra fazer um desafio. Ele foi campeão. Perdeu pro cara, velho. Parece que o cara nunca teve... Nunca comeu em casa. Não, não. Não tem comida na casa dele, não, velho. Ele falou que o que impressionou ele não foi a quantidade, né? E a velocidade que ele comeu. 123 fatias. 123 fatias. Sabe quando você tem três cachorros em sua casa e você coloca assim, ração de cachorros. Os cachorros comem igual um retardado pra comer a do outro? É o cara comendo, velho. Desesperado, mano. Por que você não vai com sorriso em você? Desesperado pelo like, né, cara? Nossa. Olha lá. Valeu, velho. Fala. Fala. Então, ele tava perdendo, na verdade. Daí ele falou assim, ah, vamos postar uma foto pra quem perder, posta uma foto nisso do outro. Já é. Aí eu já comecei a papapapá. Aí o negócio ficou sério. Esse cara falou que você é considerado uma puta de like, velho. Então, eu só perco o putoguro, né? Que tal, hein? Academia 24 horas. Vamos gravar um videozinho. Pega a visão, cara. São duas e dez da manhã. E nós tá como? Tô gravando, né? Correria total. Então eu vou investindo 210% nos vídeos Academia Cooper 24 horas. Tem história no meu canal. Você que é inscrito desde das antigas vai lembrar dessa academia aqui. Sempre abriu portas pra mim. Mas... Continua abrindo. Caraca, velho. Quatro horas da manhã já, velho. Cheguei em casa. Tô editando o vídeo. Tô finalizando o vídeo. Ô chuvinha boa, hein? Hoje é quinta-feira. Tá rolando uma chuvinha boa aqui, ó. Olha. Coisa boa, né? Eu senti agora. Peguei a câmera aqui finalizando o vídeo. É um momento de eu agradecer. Agradecer minha vida. Vou ajoelhar aqui. Agradecer por minha mãe tá em casa. Tá lá com saúde. Mesmo ela estando em idade já. Avançada. Ela tá firme e forte. Minha mãe tá forte. Minha mãe tem quase 70 anos. Agradecer por eu ter um teto. É. Parece que meu teto tá vazando, velho. Por nada, não. Mas eu senti um pingo na minha cabeça, velho. Agradecer por eu ter um teto. Mesmo ele estando molhado. Eu lembro que... Quando eu morava na minha primeira casa. Que é nesse quintal mesmo. Quando chovia. Pingava, velho. Saia pingando em tudo que é lugar, né? Saia pingando em tudo que é lugar. Eu lembro que a gente não tinha condição pra ficar arrumando, ó. Sempre, né? A gente arrumava. Era de telha. Era de telhado, né? Parece que furava. Não sei qual que era a ideia. Sempre que chovia forte. Pingava, né? Então, quero agradecer também esse momento. Que eu tô no quarto dos deuses. Esse é o famoso quarto dos deuses. Esse é um quarto onde eu entro. Produzo minhas coisinhas. Eu entro. Fecho minha porta. Ligo meu ar condicionado. E me prendo aqui. Esse é meu mundo. Fico editando. Fico estudando. Fico produzindo. Quero agradecer esse momento. Quero agradecer por estar vivo. Você já pensou? O quanto você é iluminado de estar vivo, velho? Você poderia não existir. Como seria você não existisse, velho? Já se perguntou isso? Como seria se eu não existisse? Cara, é muito vazio, velho. É não... Porra, você poder enxergar. Tem pessoa que não enxerga, velho. Tem pessoa que não anda. Eu tenho um braço, ó. Ó. Agradece seu dia, velho. Você que tá acordando agora. Tô postando vídeo de madrugada todos os dias. Agradece seu dia, cara. Fala, pô. Às vezes você acorda de manhã e fala, pô, tem que trabalhar de novo. Pô, tá chovendo. Vou ter que pegar busão. Vou molhar tudo meu pé. Vou molhar tudo minha calça. Pô, cheguei molhado no trabalho. Que merda de vida. Que bicho de vida. Quero que você agradece, irmão. Agradece seu dia. E acorda motivado. É mais um dia que você tem. É mais uma oportunidade que você tem de vencer. Eu não tô te motivando, não, irmão. Quem vai te motivar é seu espelho. É o que você quer ser. Quer ficar embaixo? É fácil ficar embaixo, velho. Só seguir o que você tá fazendo. Ninguém vai te motivar, velho. Ninguém. Sexta, ó. Quinta-feira. Tá chegando o rolezinho das ratas, irmão. Elas vão te esquecer agora. Elas vão te esquecer agora. Por que será que seu celular silencia? Quinta. Começa na quinta já. Sexta, sábado e domingo. Você não tem amigos, irmão. É tudo rata. Rata de bueiro. Sua motivação é seu espelho, velho. Então, você vai acordar agora às sete, seis irmãos da manhã. Sua vida é maravilhosa. Você existe, cara. Você pode. Uma vida, uma chance. Faça igual eu, irmão. Viva. Tag viva. Essa é a melhor tag que existe no mundo. Eu sou da seguinte opinião. Não vou deixar bem material algum. Meu maior investimento é as histórias que eu tenho pra contar. Perdi. Já contei essa história. Vou contar de novo. Um amigo meu, pai rico, morreu. Era marido... Resumindo. Pai era rico. Família torrou tudo depois que morreu. Filho é drogado. Porra, todo. Então, vou gastar tudo nesse mundo. Tudo, sabe? Vou gastar com o quê? Pra montar a minha história, velho. E é isso, Felas. Tamo junto. Fideliza no like. Você que tá acordando a bola. Só agradeça. Tá chovendo? Agradeça. Tá apanhando? Agradeça. Tá pagando o lugar? Agradeça. Amanhã é um novo dia. Só depende de você. Sempre dependeu. Corta essa chuvinha aí, ó. É nóis, Felas. Nós podemos, irmão.